Para proteger os direitos dos consumidores que ficaram fragilizados na pandemia, foi criada a FENADECOM, a Frente Nacional de Defesa do Consumidor. Formada por entidades e profissionais atuantes na área como IDEC, Brasilcom e a OAB, o coletivo pretende construir uma agenda positiva com foco na proteção dos direitos dos cidadãos. A reportagem é de Larissa Borer. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 60 milhões de brasileiros estão endividados. Desses, 30 milhões estão super endividados. Para tentar manter as contas em dia, os brasileiros têm recorrido cada vez mais em empréstimos. Segundo Marie Miranda, presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 70% da renda do brasileiro vai para pagamento de dívidas. As famílias, muitas vezes, deixam de comprar comida e medicamentos para acertar contas. E o que vem acontecendo com mais frequência é a prática de novos empréstimos para pagar os antigos, criando uma situação insustentável, aponta Marie Miranda. Muitos consumidores estão com a renda, o orçamento, praticamente 70% comprometidos, só com dívidas. E viabilizando, às vezes, até a alimentação e coisas importantes do dia a dia. Tem pessoas que não estão com condições de comprar seus remédios, sua alimentação. Porque quando a financeira liga e procura aquele consumidor para fazer um empréstimo, ela não se preocupa como é que está já aquela situação do consumidor. Porque o interesse é fazer um empréstimo, é criar aquele vínculo de compromisso, que ele oferece mil condições. Então, isso é uma tentação para o consumidor. E o consumidor se envolve porque já está numa situação difícil. E, às vezes, é uma bola de neve. Ele já tem um crédito consignado, aí o banco vai e oferece o crédito, outro crédito consignado. Aí, emitindo aquele crédito, faz o empréstimo para cobrir aquele crédito. Aí, já vem um empréstimo maior, uma prestação maior. E aí, daqui a pouco, vem outro, vem outro. Aí, cria, assim, uma bola de neve sobre a dívida, que a pessoa fica numa situação de inviabilidade até de cumprir o compromisso de pagar a dívida. Com a finalidade de proteger a integridade dos cidadãos, foi criada na última semana a FENAD-COM, Frente Nacional de Defesa do Consumidor. Composta por professores, defensores públicos, advogados, membros do Ministério Público, entidades civis, representantes de PROCONS e cidadãos de todo o Brasil, a Frente pretende barrar possíveis retrocessos que ameacem os direitos do consumidor. A diretora executiva do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, Tereza Liporassi, comenta que uma medida prioritária da Frente é acabar com a oferta indevida de linhas de crédito para idosos, feitas e petidas vezes ao dia e durante um longo período de tempo por telefone. Combater o assédio crescente aos aposentados pelas instituições financeiras, que fazem ofertas abusivas de crédito consignado, que já extrapolaram todos os limites da moralidade, da ética. E, reiteradamente, a gente recebe denúncias, estamos enxugando o gelo de pessoas que vão nos PROCONS de todo o país, chegam ao IDEC reclamando desse assédio, que começa às 8 da manhã e vai até à noite, de pessoas, correspondentes bancários, que representam as instituições financeiras, ofertando crédito de uma forma enganosa. Muitos deles relatam situações que encontram na sua conta corrente um valor que eles não sabem de onde vem e depois eles descobrem que foi depositado, que foi contraído um crédito sem autorização deles. Então, isso é uma situação extrema que a gente está vivendo. Então, esse é um primeiro problema a ser combatido de forma veemente. O movimento pretende também barrar a MP 533, que visa dificultar o acesso do cidadão ao judiciário para reclamar de serviços ofertados. Segundo Tereza Liporassi, existe desobediência à legislação de consumo por parte de grandes empresas fornecedoras de serviços, como as empresas de telefonia e planos de saúde. Uma segunda prioridade é trabalhar contra movimentos, contra ameaças que tentam diminuir o acesso à justiça por parte dos indivíduos. Isso quer dizer o quê? Que os mesmos setores, seja o setor financeiro, setor de planos de saúde, energia elétrica, ano após ano, estão no topo das reclamações. Não se trata de uma cultura de litigiosidade por parte dos consumidores, e sim de uma cultura de desobediência da legislação de consumo por parte de grandes fornecedores. Então, impedir, colocar barreiras ao acesso à justiça, exigindo que o consumidor prove a chamada pretensão resistida, ou seja, que ele não foi atendido pelo fornecedor antes de acessar a justiça, é uma, digamos assim, tirar um direito do acesso à justiça dos cidadãos brasileiros. Por outro lado, a FENAD-COM também quer facilitar a vida dos brasileiros. Há seis anos, tramita projeto para rever os juros e as cobranças endividados, o PL de número 3515, do ano de 2015. Neste momento de pandemia, rever os juros e formas mais brandas de pagar as dívidas faz com que o brasileiro tenha autonomia para usar seu dinheiro, e assim, reaquecer a economia. Explica Maria Miranda, presidente de defesa do consumidor do Conselho Federal da OAB. E o PL 3515, ele traz exatamente essa proposta, essa proposta de dar a possibilidade ao superendividado, e não é que ele vai ficar devendo. Nós não somos favoráveis à inaglência do consumidor superendividado, não. Ele vai pagar, ele vai pagar a dívida da qual ele se comprometeu. Só que o banco vai encontrar um meio, ou a financeira, ou o credor, ele vai, junto com o devedor, encontrar um meio que possibilite ele de pagar a sua dívida de uma forma que ele não fique tão comprometido como se encontra hoje, ou de comprometer todo o seu orçamento. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.